Olá, eu sou o Robson Lisboa e vamos falar aqui sobre o sexto saber necessário para a educação do futuro, a compreensão. A comunicação triunfa, o planeta é atravessado por redes, telefones, celulares, moda, internet, várias tecnologias que conectam as pessoas através de conteúdos, YouTube, redes sociais. Entretanto, a incompreensão permanece geral. Mesmo com alto volume de informações indo e vindo, através dos mais inusitados meios de comunicação existentes na atualidade, o problema da compreensão tem se tornado crucial para os humanos e, por esse motivo, deve ser uma das finalidades da educação do futuro. Existem duas compreensões, a intelectual e a humana. A primeira, a intelectual, passa pela inteligibilidade e pela explicação. A segunda vai além da explicação. A compreensão humana inclui necessariamente um processo de empatia, de identificação e de projeção. Sempre intersubjetiva, a compreensão pede abertura, simpatia e generosidade. A compreensão é, ao mesmo tempo, meio e fim da comunicação humana, seja qual for a forma. O planeta necessita em todos os sentidos de compreensões mútuas dos dois lados. Dada a importância da educação para a compreensão, em todos os níveis educativos e em todas as idades, o desenvolvimento da compreensão necessita da reforma planetária das mentalidades. E esta deve ser a tarefa da educação do futuro. Certamente, você já passou por problemas de compreensão, tanto como professor, como enquanto aluno. Certamente, o seu aluno já se sentiu incompreendido por você. E é papel da educação do futuro ajudar esses alunos a entenderem a questão da compreensão. As duas compreensões, tanto a intelectual quanto a humana. Tanto essa racional, essa de buscar entender as coisas, os fenômenos, quanto essa compreensão que busca entender o outro, busca entender, se colocar no lugar do outro. E isso é extremamente importante para todos nós. Transpassa aí a questão do respeito, a questão da empatia, de olhar a situação do outro, antes de olhar a sua própria situação. Como é que a gente pode utilizar esse saber essencial no nosso dia a dia da educação? Seja na escola, no estudo formal, seja no estudo informal pela internet. Todo o saber que você trabalha em qualquer processo educacional, de qualquer processo de aprendizado, ele tem que transparecer claramente essa lógica da compreensão e da empatia. Então, por exemplo, quando um professor vai determinar o formato de avaliação que vai ser feito com o aluno, seria muito interessante se ele, de forma compreensiva, de forma empática, ele compartilhasse com esse aluno as modalidades possíveis e decidisse com ele qual seria a melhor modalidade de avaliação daquela disciplina ou daquele assunto especificamente. Essa é uma forma de você trabalhar a compreensão, de você trabalhar a empatia com seus alunos. E aí? Gostou do sexto saber essencial para a educação do futuro? Muito legal, né? Muito importante. O respeito, a compreensão são fundamentais para qualquer processo humano. A gente se vê no sétimo e último saber essencial baseado no conhecimento do Edgar Morin. Até lá! A gente se vê no sétimo e último sétimo e último sétimo e último sétimo. A gente se vê no sétimo e último sétimo.